Agora que a Braskem já fez tudo o que quis em Maceió, atenções nacionais começam a se voltar para a capital. É, rapaz. Em Brasília vai ter CPI e o Lula fez uma reunião com políticos importantes lá da região para discutir esse caso. O que ficou claro é que, bom, é óbvio, a galera tem rabo preso mesmo. Tem jeito. Ou você acha que uma empresa privada ia conseguir fazer sozinho aquele estrago ali. Jamais. É o capitalismo, sobretudo na sua variante selvagem e brasileira, né? Tem que ter o Estado junto para ajudar. Ou não, Sofia? Aqui não é nem opinião, é uma conceituação técnica dessas relações. Ponto. Me ajuda aí. Pois é, né? O pessoal fica naquela discussão se o Estado tem ou não que regular as empresas, no final das contas são as empresas que regulam o Estado, né? Muito bem. Mas, enfim, Álvaro, o Lula fez uma reunião que aconteceu na tarde de ontem, dia 12 de dezembro, lá no Planalto, e juntou um pessoal que normalmente não costuma caminhar junto, né? De um lado você tinha lá o senador Renan Calheiros e o governador Paulo Dantas, e do outro estava lá o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o prefeito de Maceió, o João Henrique Caldas. Lembrando que o Calheiros, o Renan Calheiros e o Arthur Lira são oponentes ferrenhos, né? Não costumam caminhar juntos esses dois. E no meio disso aí estava lá o governo, né? Estava o Lula e também o Rui Costa, ministro da Casa Civil. Tudo isso era para discutir o caso da Braskem e também a questão da CPI da Braskem, que o Renan Calheiros está tentando, está tentando e agora conseguiu, né? Em placar. E, Álvaro, quando saiu dessa reunião, o pessoal não estava muito feliz, não. O Renan chegou a ponto de acusar o Rui Costa, ministro da Casa Civil, de estar falando pela Braskem. A gente tem vídeo disso aí, vamos ver. Falando pela Braskem. E o que ficou definido? Ele pediu falar alguma coisa em relação à CPI, ele manifestou o meu interesse, porque também lembra uma coisa. Não, isso evidentemente não. Não, e interesse na CPI, assim, em... Nós não somos contra. Nós estamos buscando, é um caminho para resolver o problema. Mas qual era essa negociação, por causa? Ele não falou, eu perguntei a ele, você fala pela Braskem ou... Não, não. Você não ouviu o problema. Mas o governo não ia apresentar uma alternativa? Resolver o problema. Não teve negociação, é isso? O governo, o senador Randolfe, disse que o governo ia apresentar uma alternativa à CPI. Eu queria saber o que ficou definido. A CPI, ah, ah. Mas na prática não houve acordo com o governo, não houve negociação sobre retirar a CPI. Não, eu fiz uma pergunta, né? Eu fiz uma pergunta, o acordo não é com o governo, quem cometeu o crime foi a Braskem. É a Braskem que tem que ser responsabilizada por isso. Quando se defende um acordo para pagar as vítimas e os outros credores, quem tem que falar isso é a Braskem. Em determinado momento eu perguntei ao Rui Costa, você está falando em nome da Braskem? Eu disse, não, claro que não. Repetiu aí duas vezes, falando com o Rui Costa, dizendo, você está falando em nome da Braskem e o Rui Costa dizendo que não. Então, basicamente o que acontece ali é que, como uma forma de fazer o Renan aceitar não abrir essa CPI, não ir atrás das assinaturas que ele estava recolhendo para abrir a CPI. Não, vamos fazer um acordo com a Braskem para ela indenizar as pessoas e tal. E o Renan falando, escuta, não é com você que eu tenho que discutir com isso, eu tenho que discutir com a Braskem. E sendo que o Rui Costa que estava fazendo essa, tentando fazer aí essa negociação. Mas enfim, avro, indo em frente com essa história, o Lula, ele também falou na reunião, né? E ele dizia que ele não queria CPI. Quem vai contar para a gente isso é a Carla Araújo, lá no UOL. Essa CPI só ano que vem, né? Para o pessoal... Não é isso? Não? Não, não. Essa CPI, aliás, o governo Lula, ele conseguiu uma coisa interessante. Essa CPI, ela já começou. Começou hoje de manhã, ao mesmo tempo que a sabatina do Dino e do Gonê. E está passando totalmente batida justamente porque começou ao mesmo tempo. Não, espera aí. Eu preciso olhar aqui, ó, no olho da audiência e dizer, ó, a desinformação passou batendo na trave. Obrigado, Sofia. Goleirona. Vamos lá. Eu estou... Mas eu estou absurdado com a informação, tá? Absurdado. É. Com essa rapidez... Enfim, já vamos entender por quê. Já vamos entender por quê. Vai lá, Sofia. E uma CPI, neste momento, não é algo que agradaria o governo, porque governo nenhum gosta de CPI. O Lula falou isso, mas disse que não ia se opor exatamente, que todos podiam tocar o que estavam fazendo nos seus respectivos lados, mas numa velocidade que baixasse a temperatura. E, no caso da CPI, pediu ali, dizendo, olha, mas eu tenho esse fim de ano, prioridades no Congresso, né? Tem pautas econômicas, tem a sabatina. Então, se a gente puder, se vocês puderem fazer, pode tocar a pauta de vocês, mas tentem, por favor, não atrapalhar as pautas do governo. E aí, tocar a CPI, os renans tocando a CPI, acreditando que vão ter como alvo o Arthur Lira também, o presidente Lula sabe que se isso incomodar Arthur Lira, evidentemente vai acabar atrapalhando um pouco do andamento das pautas do governo. Então, o Lula tentou aí sensibilizar um pouco, pelo menos pedindo para que esperem, alguma expressão que foi usada é, pode dar um, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, mas não precisa ser tão acelerado, assim, no caso da CPI. Então, você vê aí, o Lula está mais preocupado com não incomodar o Lira, para fazer, garantir, passar as pautas econômicas, que são o grande interesse dele, do que fazer essa CPI aí funcionar. O corte, Alvaro, a conversa aí, levando outra bola, uma outra razão pela qual o governo Lula também não tem interesse nessa CPI. A CPI secreta. O importante aí, Carla, é que, por que o governo não quer a CPI agora e nem depois? É que a gente esquece, porque a grande ausente nessa discussão toda, é que a Petrobras é sócia da Braskem. E a Braskem a gente sabe que está à venda. Mais especificamente, são 36%. 36% das ações da Braskem pertencem à Petrobras. É sócia minoritar, mas é sócia da Braskem. Ela é tão responsável como a Novo Honor, que é a substituição, que entrou no lugar da Odebrecht. Então, tem toda essa questão política, esses grupos do Lira, o Lira tem o prefeito, o Renan tem o governador, são inimigos históricos de Alagoas. É mais fácil o Lula conseguir convencer o Maduro a não invadir a Goiânia do que convencer o Lira e o Renan a se acertarem. Mas eu acho que o motivo é isso. Não só os projetos que o governo ainda quer votar este ano, principalmente na área de economia, mas também não quer desgaste para a Petrobras, que vai também aparecer em algum momento e dar sua posição sobre isso. Eu não sei se o Couto estava brincando quando ele fez a comparação com a situação da Venezuela, não. Me parece bem realista a comparação. Não, eu também acho, mas eu dou risada justamente pela exatidão da comparação. Mas é um ponto interessante, porque a Braskem está tentando, eles estão tentando vender a Braskem, inclusive foram para a COP tentar vender a Braskem, né, Álvaro? E se caia aí o valor da Braskem, por causa dessa CPI, a Petrobras e o governo Lula acabam perdendo, né? E daí, Álvaro, uma última coisa que eu queria mostrar antes da gente terminar é aqui uma reportagem da Malu Gaspar, que saiu hoje de manhã lá na coluna dela no Globo, sobre os temores de Lula e Lira em relação à CPI. A gente pode pegar e baixar aqui um pouquinho, para a gente ver que... Achar aqui o ponto exato da reportagem que eu perdi. Desculpa, pessoal que está assistindo. Não, está tudo bem, Sofia. Ah, está lá. Já Lira não quer que Renan... Então, o Lula a gente já discutiu por que ele não iria querer essa CPI, né? E qual que é o interesse do Lira, né? Que o Lira não quer que o Renan, que é o adversário político dele, que a gente já está falando aqui bastante, o arrasse para as apurações da CPI. Porque um dos objetivos dessa CPI é apurar como está sendo gasto o dinheiro já pago pela Braskem em indenizações. E daí o João Henrique Caldas, que é o prefeito de Maceió, que está, obviamente, lidando com esse dinheiro, é um grande aliado do Arthur Lira. Meu Deus do céu, já vi tudo. Então, num futuro nem tão distante, eu e Sofia... Atenção! Não sou... Não sou nenhum Nostradamus. Não preciso ser. Vocês viram aqui que eu já não estou mais nem tão bem informado a respeito do andamento presente dessa história. O passado eu conheço disso aí. Mas a Sofia aqui me pegou de surpresa com as coisas da CPI, por exemplo. Mas mesmo eu consigo prever. Eu e Sofia estaremos juntos para contar dos desvios envolvendo esse bilhão e setecentos ali. Pode ter certeza. Pois é. Como é que a prefeitura vai restaurar a cidade com a grana da indenização? Algum problema vai ter. Concordam que é simples de fazer essa previsão? Infelizmente, né? Infelizmente. Pois é. E daí, Álvaro, só para a gente fechar, a CPI foi instalada esta manhã. Ela, na verdade, estava prevista para ser instalada ontem à tarde e acabou sendo adiada por causa da reunião lá para hoje de manhã. E, milagrosamente, caiu exatamente no mesmo horário, mesmo dia, mesmo horário, da sabatina do Dino e do Gonê. Como toda a imprensa estava voltada para a sabatina do Dino e do Gonê, a instalação da CPI acabou passando batido. Mas já foi instalada. O Omar Aziz será o presidente, vice-presidente será o senador Jorge Cajuru. E daí, a escolha da relatoria não foi definida ainda e provavelmente vai acontecer só ano que vem, em fevereiro, quando os trabalhos vão ser retomados. Mas o mais cotado para a relatoria é o Renan Calheiros. Quando você vai instalar uma CPI na Câmara dos Deputados, acho que você precisa do quê? 171. No Senado, acho que 27 senadores. E depois você ainda tem que ter assinatura lá do presidente da casa. Tudo isso rolou muito rápido, hein? Foi aí. Eu estou, de novo, eu estou absurdado, porque não muito tempo atrás, para abrir a CPI da Covid, por exemplo, foi uma treta que só o STF conseguiu resolver. Foi parar no judiciário e tal. Nunca é tão simples. O que que... O como? Pois é. O como, eu confesso que eu não sei te dizer. Eu posso te dizer o quem. Quem foi o Renan Calheiros. Quem realmente articulou isso aí foi o senador Renan Calheiros. Olha, é um atestado do poder de Renan. O que está rolando aqui. Porque o Arthur Lira... O Lula temendo o Arthur Lira e o Renan conseguindo fazer essa movimentação. Uau! É significativo. Não sei para onde isso vai, não, hein, Sofia? Expectativas suas. Pois é. Eu não sei se as minhas expectativas estão muito altas, sabe, Álvaro? Porque a gente está vendo agora o auge da tensão que isso está tendo, né? Só que ela foi instalada e os trabalhos só vão ser retomados em fevereiro, né? Porque daí agora é final de ano, entra recesso, etc. Ah, tá. Quando voltar em fevereiro é bem provável que a tensão que isso está tendo do público vai ser bem menor. A não ser que a gente veja cair outra mina, alguma coisa assim. É bem provável que isso vai ter uma menor atenção da imprensa e com essa menor atenção, eu acho que um pouco do gás vai perder nisso aí. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. Essa foi a Sofia, no plantão do Meteoro. Valeu! Perfeito! 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 Perfeito!